Fábio tem um filho que em dezembro faz sete anos. Ele tenta, na justiça, o direito de ver o moleque. Até agora, sem sucesso. Em quase sete anos de existência, eu fiquei com cerca de três dias de contato com ele. E desde o dia 6 de março de 2016, que eu não o vejo. A mãe do garoto desapareceu com o filho, mudou de endereço várias vezes. E supõe-se que hoje mora em Santa Catarina com o menino. A genitora começou a implementar falsas memórias dentro da criança. E começou a obstruir as visitas paternas. Começando a mudar por reinteriadas vezes, mudança de domicílio sem justa justificativa. Para impedir que o pai convivesse com o filho. Fábio e, por consequência, o filho dele podem estar sendo vítimas de um fenômeno jurídico chamado alienação parental. Ocorre quando o pai, a mãe ou um parente próximo manipulam o psicológico da criança até ela rejeitar um dos genitores, o pai ou a mãe. Por exemplo, o fato de falar mal, atribuir condutas ao outro conge, ao outro companheiro. O fato, por exemplo, de dificultar o acesso dessa criança ao pai. Mudar de domicílio visando prejudicar esses vínculos, estabelecimento desses vínculos com o outro genitor. A alienação parental não é um crime. Ela é um ilícito civil. O juiz pode divertir esse pai, essa mãe alienador ou alienadora sobre essas condutas, explicar pelas sanções que a lei atribui. Pode impor multa, pode reverter a guarda, o modelo de guarda. Se a gente tem uma guarda unilateral, o juiz pode estabelecer compulsoriamente uma guarda compartilhada. Fábio diz que não quer tirar da mãe o direito à convivência com o menino. Ele quer apenas o mesmo direito. A justiça me deu o direito de conversar com ele por telefone e eu tentei por cerca de 20 vezes, ou mais de 20 vezes, e não consegui nenhuma vez, porque a criança não quer falar comigo. Ela diz que eu não sou o pai dela, que ela me odeia, que eu sou chato. A lei que criou a figura da alienação parental no Código Civil está completando 10 anos esta semana. Ajudou a resolver muitos casos, mas muito lentamente, como é próprio da justiça brasileira. Se demora demais, a criança privada da companhia do pai ou da mãe pode ter prejuízos muito grandes. A síndrome da alienação parental é quando a criança começa a apresentar sintomas psicológicos de desgaste emocional. A criança começa a se sentir insegura, começa a sentir-se de alguma forma rejeitada, abandonada pelos pais ou por um dos pais. E isso não é algo só do momento, daquele momento ali da separação. Esse prejuízo pode se prolongar por muito tempo na vida dessa criança. Torço para que todos os pais que tenham esse problema, que tenham essa situação, consigam resolver de forma positiva. Que vocês não desistam, que todos os pais tenham força para superar esse momento e que um dia vocês consigam conviver com seus filhos.